O Opala é a fusão da palavra Opel, que é a carroceria do Opala, veio do Opel, que é o carro alemão, com a mecânica da Chevrolet, que era do Impala. Então juntando Opel com Impala virou Opala. Começou em 68, foi até 92, sempre vendendo bem, é um carro que foi um sonho de consumo durante o praticamente todo o período de fabricação dele. A gente fala que o Opala teve um milhão de veículos produzidos, foi em 998 mil e uns quebradinhos. A economia nunca foi o forte do Opala, mesmo porque quando ele foi lançado em 68 não existia crise de petróleo. Ele tinha a versão Diplomata, que era a versão de alto luxo. E como a importação de carros era proibida, o Diplomata passou a ser um carro top, um carro de alto luxo. E era usado por políticos, tinha o carro presidencial que também era um Opala. Conforto, ele não era assim, um carro extremamente luxuoso, mas era muito funcional. O espaço interno dele, que era comum na época, era para seis pessoas. Esse aqui é um quatro cilindros, era 1970, câmbio na direção. A Patrícia 71 teve a opção de câmbio no chão. Esse aqui é um modelo SS, que era o esportivo da época. A linha Opala também tinha a Caravan, que era a versão perua, que também era um carro muito bom na época, porque tinha muito espaço. Na década de 80, ele ficou com essa frente. E a última versão do Opala, ficou com essa frente, que já tinha o para-choque do plástico. Foi uma paixão nacional. E aí E aí E aí E aí Obrigado.